A consequência seria muito grande e o árbitro não quis que o Corinthians fosse derrotado. Vamos ouvir o Alberto Guerra, presidente do Grêmio. Embora ele não tenha dado, o VAR teria a obrigação, o dever de chamar o árbitro para olhar, e está putando em jogo, está substituindo o árbitro, está se escondendo atrás do VAR e não chamou. O Grêmio mais uma vez é prejudicado, nós já fizemos duas reclamações para a CBF, faremos outra. E eu gostaria aqui de escutar do CNM, com quem eu tive no início do ano lá na reunião técnica da CBF, que venha público, que me mostre também sobre esse lenço, se também não foi pênalti, e que divulgue também o áudio que eu gostaria de escutar, que eu acho que todo o Brasil gostaria de escutar. Infelizmente, a gente tem que vir aqui falar disso, isso não é legal para o esporte, e nós deixamos uma grande oportunidade, não quer dizer que a gente converteria o pênalti, mas uma grande oportunidade de sair com a vitória, um jogo belíssimo, um jogo histórico, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, manchado por isso. Se o Grêmio tivesse saído com a vitória, estaríamos a três jogos do Botafogo. Então, esse é o tamanho do prejuízo do Grêmio, então, queria, não posso deixar, não posso me furtar para 10 milhões de gremistas de vir aqui e externar o que todos estão pensando, que o Grêmio foi muito prejudicado essa noite aqui, e a gente não vai calar, vai continuar reclamando. Tá bem? Boa noite a todos, obrigado. Obrigado, presidente. Foi só um pronunciamento, então, do presidente Guerra, falando sobre o pênalti não marcado. Vai começar o Renato aí na sequência? Então, vamos seguir para ouvir o Renato. O jogo foi maluco, com muitos gols, alternância no placar, mas é difícil não fazer a indagação sobre justamente esse lance no finalzinho da partida, que poderia dar a vitória do Grêmio, 5x4. Mas, por que isso interferiu, a explicação sobre a partida, mas, principalmente, como é que você, como técnico, que poderia vencer o jogo e ficar mais próximo ainda daquele objetivo, que é ser campeão brasileiro, como é que encara esse erro de arbitragem? Bom, acho que, acima de tudo, boa noite a todos. Obrigado, nosso presidente Alberto Guerra. Ele se manifestou muito bem, colocou muito bem as palavras. Porque eu tenho visto todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, e eu sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. A minha única bronca, anos, errar é humano. Mas, no momento que você tem a ferramenta do VAR, e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter sido, não ter dado esse piante para a gente. Eu estou falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, eu duvido, muita gente, inclusive, dentro do campo do próprio Corinthians, falou que foi muito pênalti. Eu duvido, duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo, porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Anderson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, eu gostaria que ele desse a público. O CNM, venha público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha público, explica isso. E olha que o áudio do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em três segundos, leva para ver que foi pênalti. E, por isso, nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaremos a 9 pontos. Ainda tem o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, a gente é que ainda dá para brigar pelo título, mas fica difícil assim. Fica difícil. Eu queria ver o CNM vir à pública e explicar que não foi pênalti. E eu queria estar do outro lado, CNM, para a gente discutir, você falar depois que não foi pênalti, e aí eu poder falar também, né? Fica difícil, né? 11h34, estamos no ar na Rádio Bandeirantes, no FM 94.9, ouvindo a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, aqui na Rádio Bandeirantes, Grêmio 4, Corinthians, também 4. Estamos ouvindo o treinador do Grêmio falar sobre o lance inadmissível não ter dado esse pênalti o técnico Renato Portaluppi. Antes ouvimos a declaração de Alberto Guerra. É, Alberto Guerra, presidente do Grêmio. A única crítica que eu tenho sobre o meu time foi aqueles últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, onde deu uma pane, e nós tomamos 3 gols relâmpagos no Corinthians, onde nós tínhamos total domínio da partida, estamos valorizando bastante a posse de bola, criando, botando o time do Corinthians para correr atrás da gente. De repente deu aquele apagão, o Corinthians achou, não conseguiu fazer aqui os 3 gols, conversei com eles no vestiário, mas antes de me perguntar o que eu falei com eles no vestiário, vamos fazer de conta que deu um beijinho em cada um. Pronto, na tese de cada um, vamos voltar lá, que tem mais 45 minutos, nós voltamos, com muito empenho, buscamos, empatamos, viramos a partida, depois fomos o gol. Enfim, as duas equipes jogaram para dentro, as duas equipes buscaram o gol, mas pelas circunstâncias que aconteceram, até os 30 minutos, 30 e poucos minutos, a gente não podia ter dado aquele vale no final do primeiro tempo. E fica esse gostinho amargo, nesse último lance do Pécio. A gente, tanto eu quanto o presidente, nós não estamos aqui para vir, a gente não tem o prazer de criticar esse tipo de lanço. A gente fala isso para o futebol melhorar, eu tenho visto entrevistas de outros treinadores, de outros dirigentes também, falando, pô, todo final de semana, toda rodada tem um problema. Hoje, por exemplo, está tendo esse problema, num lance que não era para ter discussão. Foi tanto ilegítimo. Se tivesse um lance desse na minha área, a favor do Corinto, eu ia falar, foi tanto ilegítimo. Eu não minto, eu falo, o que eu vejo, o que eu acho, eu vou falar. Então, a gente está aqui falando, criticando uma coisa que os caras têm a ferramenta. Imagina sem a ferramenta. Então, fica difícil, entendeu? Porque a gente trabalha, trabalha, trabalha. A gente faz o possível e o possível para deixar o salário de dia para o presidente quebrar a cabeça, para resolver todos os problemas no clube, junto com os serviços dos presidentes. A gente trabalha no grupo o tempo todo para a gente buscar as vitórias. A gente joga para cima do adversário para buscar as vitórias. Um jogaço desse é manchado pelo, praticamente, o último lance do jogo. Não penso que a gente fica feliz em vir aqui criticar o CNM, criticar o ápito do VAR. A gente critica para melhorar. Melhorar o geral, o futebol brasileiro. Chega, né? Porque com a ferramenta, ter um erro infantil desse, é inadmissível. Aqui, Renato. Tudo bem? Boa noite. Você acha que esse lance determinante do jogo, o pênalti não é marcado, que parece realmente claríssimo para todo mundo, ele não foi marcado por simples incompetência do árbitro de VAR? Ou você acha que, de repente, por conta do jogo ser aqui em Taquera, Casa Cheia, Corinthians? Você acha que isso tem relação também? Isso está no meio da interpretação do árbitro? Ele pesa? Uma questão de pressão, de repente, também, para não marcar esse pênalti a favor do Grêmio hoje? Eu acho que o tanto do árbitro do jogo, que eu não vou falar que ele é culpado, porque tem a ferramenta que é o VAR, essa pergunta tem que ser feita para o árbitro do VAR, que não chamou e deu pênalti. O SEMEM, ele tem que liberar as pessoas para darem entrevistas. Essa pergunta foi ótima, mas tinha que estar sentado aqui o árbitro do VAR, e você fazer essa pergunta para ele, e eu gostaria de saber o que ele tem para falar sobre esse lance, que não é possível. Bom, se ele falar que não atende, ele teve todo o tempo do mundo para ver que era pênalti. Se ele chegar e falar que não foi pênalti, ele tem que explicar por que não atende. E aí não pode ser mais árbitro de VAR, porque ele não entende as regras. Não entende a série. Uma coisa, está com o braço abaixo, o braço para trás. Outra coisa, ele está com o braço assim. Eu vi o lance no vestiário. Braço assim é o quê? O que é? Isso é pênalti. Então, ele teve todo o tempo do mundo. Até mandou esperar, eu pedi para o Ferreira, não basta, que eu até espero que ele está olhando, está olhando, está olhando. Ele tem uns dois minutos, um minuto e meio, dois minutos para analisar. Que dez segundos, cinco segundos, dá para ver. Vem ver que agora perde o braço. Ele vai lá e lhe dá o pênalti. A minha bronca é essa. O hábito do VAR é que decide o que é pênalti e o que não é pênalti. É inadmissível. Inadmissível um lance desse. Na pior das dúvidas, se ele tem a dúvida, ele tem que chamar o hábito. Ele não pode chegar e falar que não foi pênalti. Da onde que ele tirou que não foi pênalti isso? Não existe isso. Não existe. Por isso a chateação. Essa pergunta é ótima, mas tem que perguntar para ele. Tem que perguntar para o CNM agora. Aí o cara toma uma geladeira, dois jogos, aí daqui a pouco, três rodadas, o cara está de volta. É, mas aí a gente trabalha. Deixamos dois pontos aqui com todo o respeito do Corinthians, que também jogou para caramba. Adoro o Vanderlei. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Inadmissível. 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 Ele não ter dado aquele pênalti. Renato, o Grêmio tem sido muito irregular, principalmente fora de casa. Lá em Bragança, você cobrou a competitividade do time. E eu queria saber a ti, hoje o time foi competitivo ao teu agrado? E se sim, como fazer para o time continuar sendo competitivo nos outros jogos e até nos 90 minutos? Que hoje, como o Três falou, dormiu alguns minutos e acabou cedendo a virada para o Corinthians? Não, não. tirando aqueles 7, 8 minutos aí, do final do primeiro tempo, onde nós temos os três gols, que vacilamos, dormimos, aí cheguei no berceário, dormi para cada um, acordei alguns, vamos voltar para o segundo tempo, vamos jogar. Vamos fazer o que vocês tinham fazendo até os 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Meu paro, hoje, a minha conversa com eles foi sobre só aqueles 7, 8 minutos. O meu time jogou, jogou muito. jogou e jogou muito. E o time do Grêmio joga para dentro, joga para frente, independente do adversário, independente do local do jogo. Então, aquela intensidade eles tiveram, tirando 7, 8 minutos. Não foi nem que eles não tiveram intensidade, se desligaram, não ficaram focados no trabalho e, infelizmente, para a gente, o Corinthians aproveitou. Mas, no segundo tempo, eles voltaram com a mesma determinação que eles começaram o jogo. Então, hoje, tirando aqueles minutos lá, eles jogaram e jogaram muito bem. Falei com eles, dei os parabéns, conversei com eles no intervalo do jogo sobre aqueles 7, 8 minutos, mas não é uma conversa minha com essa. Renato, ainda voltando sobre o lance do pênalti, que eu acho que é a questão do momento, o que deveria ser feito para resolver esse tipo de problema? Uma reunião com os técnicos e os árbitros, uma conversa, talvez, mais direta, talvez, do CNM, com os treinadores, você já disse que gostaria de conversar com ele para debater o assunto. O que deveria ser feito? Qual é a grande solução para esse tipo de lance não acontecer mais? É mais ou menos isso aí que você falou, mas eu não estou falando que o ato de vídeo hoje ele é incompetente. Não estou falando. Eu estou falando que ele errou. Agora, não pode ter incompetência, porque você tem a ferramenta na tua frente, você tem todo o tempo no mundo. E é um lance que às vezes ele é discutível. Aí, a gente tem que dar um crédito mesmo com a ferramenta, às vezes, vamos lá ser discutível, uns vão achar que perde, outros não vão achar. Que não é o caso de hoje. Hoje, hoje não tem, não tem desculpa, não tem, em cinco segundos, aí o CNM, eu entendi regras, viu? Você também entende? Em três minutos seria dado o tempo. E demorou um minuto e meio, um minuto, dois minutos e não deu o tempo. Aí, aí fica difícil. Aí essa pergunta tem que ser feita para ele, tem que ser feita para o CNM. O CNM é nem outra coisa. Você não vê ao vivo, em qualquer canal, e fala que não foi pênalti, viu? Pelo amor de Deus, assume o erro do grato, do vá e fala, foi pênalti legítimo. Porque aí a gente tem que acabar com o futebol, né? Aí a gente não precisa mais nem de vá. Aí acaba o futebol. Porque se não, da próxima vez, a Andréa vim dar entrevista aqui, eu vou entrar com esse paradravo na minha boca. Porque aí eu vou estar fazendo o papel de bom. eu e os outros treinadores, né? Chega, né? Acusa, acusa o golpe, foi pênalti legítimo, ele não beita de todo o tempo do mundo para dar esse pênalti. Pronto. Renato, queria que tu falasse um pouquinho a respeito da entrada do Natan hoje, né? Foi uma necessidade do alterar o time, né? Por causa da saída do Carbagio. Ele foi muito bem no início do jogo, foi um dos atores principais da vitória por 2 a 0 naquele momento. E aí, claro, aqueles momentos do Grêmio que o Grêmio se desligou, tu já falou sobre isso, faltou bastante atenção. Mas eu queria que tu falasse dessa ideia de meio campo do Grêmio, né? A partir de agora. O Natan é um jogador que se credencia, na tua opinião, para ser titular não só nessa partida, mas para continuar titular. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa manutenção do resultado do Grêmio. Por que o Grêmio não mantém o resultado? Mesmo no segundo tempo, né? Sem um... Conseguir o contrato no segundo tempo, virar o jogo, aí depois sofremos novamente o gol de empate. Mas a gente estava enfrentando uma grande equipe também, eu não sei como essa equipe do Corinthians está nessa situação aí meio delicada no Campeonato Brasileiro. Então é difícil se enfrentar o Corinthians aqui, tem uma grande torcida, uma pressão muito grande aqui dentro do estádio deles, mas a equipe se comportou bem. Nós estávamos enfrentando, como falei, uma grande equipe. Foi uma partida eficiente de ambos os lados, oito gols. Acontece, né? Tem uma equipe que... A gente sempre procura trabalhar bastante para a gente não tomar os gols, mas infelizmente eles acontecem. Por favor, né? Se não, eu vou para a entrevista toda hora, gente. Pode estar bem para todo mundo. Vai matar todo mundo, mas... Quanto ao Natan, o Natan, o último jogo dele tinha sido lá no jogo contra o Vasco, eu acho que naquela partida faltou intensidade para ele, conversei bastante, ele treinou bastante nesse tempo, eu tenho cobrado dele a intensidade, eu tenho cobrado do grupo todo, de alguns jogadores, justamente se bola e a janela candidata, mas no momento que um jogador não faz, ele saiu, ele treinou, eu falei bastante com ele, é lógico que ele mereceu a oportunidade, jogou hoje, ele só saiu porque ele estava sem o ritmo, ele correu bastante no primeiro tempo, jogou muito bem, não só pelo gol, é um jogador inteligente e eu falei bastante para o meio-campo hoje, como o Franco, o Vila, o Pepe e ele, que são jogadores que gostam da bola, por isso coloquei os quatro para jogarem juntos, porque a gente tinha que arreder a bola, a gente tinha que botar um gol para correr atrás da gente e eles fizeram muito bem isso e ele foi muito bem, ele saiu porque estava fazendo o ritmo, estava cansado tanto ele quanto o Franco porque eles correram bem, mas parte, agora você vai me perguntar se ele vai começar a próxima partida, não, eu estou procurando tirar o grupo justamente porque nós jogamos na última quinta-feira, jogamos hoje, quinta-feira tem outra partida pegada, mais uma partida decisiva contra o Palmeiras e o Palmeiras jogou somente na última sexta-feira contra o Goiás, hoje o Grêmio teve essa intensidade toda contra o Corinthians, mais a viagem de volta e o Palmeiras está tranquilo, sai esperando a gente, então estou procurando dar oportunidades para todo mundo justamente por isso, porque somente outros jogadores não vão chegar a lugar nenhum, o grupo do Grêmio é bom, o grupo do Grêmio tem qualidade, entendeu, e isso me proporciona para que eu possa botar outros jogadores para rodar também. O João Pedro está bem fisicamente, esqueci de te perguntar isso. Qual o João Pedro? Lateral direito. Lateral direito? Sim, ele está poupado. Foi poupado porque ele é do mesmo nível do Fábio, o Fábio ele apoia um pouco mais que o João e hoje justamente por isso para a gente ter um meio de campo que Guasabal que toca bastante, já coloquei o Fábio porque o Fábio é um lateral que apoia mais que o João, entendeu, e por termos dois grandes laterais aí do lado direito, dá para a gente rodar para a gente não alcançar um só. A entrevista coletiva do técnico do Grêmio Renato Portaluppi não podia ser diferente né Luiz Henrique Benfica a tônica de toda a entrevista coletiva do Renato e também da manifestação do presidente Alberto Guerra em relação ao pênalti não marcado. É, não há como perdoar né, perdoar o árbitro, não há como perdoar o VAR, foi uma omissão né, absoluta do VAR, foi uma pipocada, o VAR ele teve medo de tomar uma decisão contra o Corinthians quase no final da partida num jogo dentro da Arena Itaquera. Manchou, o jogo ficou manchado por essa omissão, por esse erro, por esse escândalo da arbitragem. Nós não estamos aqui evidentemente deixando de observar os erros e foram muitos cometidos pelo Grêmio que esteve em vantagem duas vezes na partida, cedeu o empate, mas esse fato ele precisa ser muito bem destacado. Nós tivemos um fato que mancha o campeonato brasileiro. A repercussão que esse fato está obtendo é uma coisa poucas vezes vista nessa competição, Diogo. É uma unanimidade. Nós, durante o intervalo da parte, do intervalo ou durante as entrevistas, ficamos aqui buscando nas redes sociais até para quem sabe um contraponto. Não, não há nenhum contraponto. Não há ninguém dizendo que a arbitragem acertou. Então, nós temos um escândalo e isso merece uma manifestação do Wilson Senemi, que é o responsável pela arbitragem. Fatos desse, fatos dessa magnitude estragam, estragam a competição, Diogo Rossi. Trata-se de um escândalo que aconteceu hoje na Neoquímica Arena Grêmio 4, Corinthians também 4. Crack Neto dizendo que foi pênalti na transmissão dele. Corintiano Roxo dizendo que foi pênalti. É, não há. Na rádio Crack Neto. Exatamente. O VAR não chamar o árbitro para revisar esse tipo de lance, gente, por favor, né? Mesmo que o VAR tivesse a convicção, mas a coisa tomou uma tal proporção que ela escuta, só por via das dúvidas, dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aqui. Isso aí não pode ser perdoado, né? Isso não pode ser perdoado. Uma competição desse tamanho, uma competição que mexe com orçamentos fantásticos, como é o orçamento do Grêmio, como é o orçamento do Corinthians, uma competição não pode ser manchada. Imagina se é uma decisão de campeonato. Já houve em outros momentos de campeonato. Bruno Soares, você que acompanhou para a gente o ambiente das entrevistas coletivas, Bruno. Bruno Soares, está atônito, que nem a arbitragem nesse momento lá na Neoquímica.